O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Efésios 5. Leremos os versos 22 ao 33. Efésios, capítulo 5, versos 22 a 33. O lar cristão, marido e mulher. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um de por si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Bom, eu quero convidar você, para fazer uma viagem comigo. Nós vamos entrar no túnel do tempo, vamos recuar ao berço da humanidade, cruzando séculos e séculos. Vamos pousar no jardim do Éden, o jardim de delícias, de cores extraordinárias, de perfumes inebriantes, de sabores, de sabores, os mais deliciosos. Ali está o homem criado à imagem e à semelhança de Deus. Criado pelo Deus perfeito, criado perfeito, colocado num lugar perfeito, tendo perfeita comunhão com Deus. Diz a Bíblia que Deus dá ao homem o privilégio, mais do que uma responsabilidade, de batizar cada ser criado pelo seu próprio nome. Entretanto, depois deste magnífico trabalho, inédito trabalho, Adão não encontrou ninguém que pudesse corresponder com ele, emocional, espiritual e fisicamente. Entretanto, não foi o homem que descobriu sua necessidade, mas foi Deus quem tomou a iniciativa e disse, não é bom que o homem esteja só. Fale-lhe em uma auxiliadora, que lhe seja idone. E diz a Bíblia que Deus então fez o homem adormecer. Tirou-a de suas costelas, fez a mulher, e eu imagino uma Miss Universo, é bem verdade que só tinha ela. E quando Adão acorda deste sono, ele rompe numa poesia de exultação e diz, é esta sim, afinal, é carne da minha carne, osso dos meus ossos, por isso chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. E diz a Bíblia, por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois, uma só carne. Este é o casamento. ideia de Deus. Mas este casamento pode ser um jardim grinaldado de flores, ou um deserto inóspito. Pode ser um cenário de liberdade, uma prisão, um cárcere. A escolha é sua. Porém, Deus nos dá princípios para que o casamento seja feliz, muito feliz. E Paulo está escrevendo este texto. E algumas pessoas, desprovidas de compreensão e correto entendimento, dizem que este texto foi escrito só para aquele contexto, naquela realidade, mas que com o avanço da sociedade, com os novos recursos de entendimento que a antropologia, a sociologia foram trazendo à humanidade, que este texto não se aplica mais aos dias de hoje. Discordamos frontalmente deste entendimento, porque a Bíblia não é um livro apenas para uma cultura, por um tempo, para uma espécie de necessidade. A Bíblia é a palavra de Deus. É eternamente a palavra de Deus. Os seus princípios são permanentes. E aqui, então, eu chamo a sua atenção para a primeira grande verdade que este texto traz sobre o papel da mulher no casamento. E este texto diz o versículo 22 assim, as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. Então, não vamos tratar primeiramente da submissão da mulher. E eu chego à conclusão de que para muitas pessoas este texto cheira de neftalina, para outros produz urticária. Mas vamos entender o que Paulo está dizendo? Doutor John Mackay, presidente Princeton, num dos seus livros, disse o seguinte, que o hobby principal do diabo é esvaziar as palavras mais importantes do cristianismo. Quando você fala de submissão da esposa ao marido, esta palavra soa mal em alguns ouvidos. Até porque esta palavra, ela é muito distorcida hoje, mal compreendida. Na verdade, do que Paulo está tratando? O que é submissão? O que estava na mente do apóstolo quando disse isso? Então eu gostaria primeiramente de entender isso. Primeiro, ser submissa não significa à luz da escritura ser inferior. Essa palavra não tem este entendimento. Por duas razões muito simples. Primeiro, a mulher não é inferior ao homem no que tange à criação. Porque está escrito em Gênesis 1, 26 e 27 que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança. O homem não é mais imagem e semelhança de Deus do que a mulher. A mulher não é menos imagem e semelhança de Deus que o homem. Os dois foram criados exatamente iguais neste quesito. Portanto, não significa inferioridade. Segundo, não só na criação a mulher não é inferior ao homem, como também não o é com respeito à redenção. O critério para um homem ser salvo é o mesmo critério para a mulher ser salva. Para Deus não há homem e nem mulher no que tange à redenção. Tanto o homem quanto a mulher precisam se arrepender e crer no Senhor Jesus para serem salvos. Portanto, em Cristo não tem nem homem nem mulher diz Gálatas 3 capítulo 28. A mulher não é inferior ao homem no que tange à redenção. Segundo, segundo, a ideia de submissão não significa que a mulher ela é uma espécie de capacho. Veja comigo o que está escrito no verso 23. Porque o marido é o cabeça da mulher como também Cristo é o cabeça da igreja. Sendo este mesmo salvador do corpo. A ideia de cabeça para muitos é uma ideia de superioridade. Mas não é esse o sentimento bíblico. Não é esse o entendimento bíblico. Por que não? Qual a prova que nós temos? eu queria que você fosse rapidinho comigo e depois volte para cá para o texto para 1 Coríntios capítulo 11 versículo 3. Porque o que está escrito lá é o seguinte quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem e o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Se você olhar você precisa fazer a seguinte pergunta o Deus Pai é superior ao Deus Filho? E a resposta de todo cristão que compreende as escrituras é não. O Deus Pai e o Deus Filho são da mesma essência da mesma substância coiguais coeternos consubstanciais porém do ponto de vista da economia da funcionalidade da trindade o Pai é o cabeça do Filho portanto não fala de prioridade ou de superioridade se o Pai é o cabeça do Filho e Cristo é o cabeça do homem o homem é o cabeça da mulher isso não fala de que um é superior ao outro portanto submissão não tem a ver com ser inferior ao ser capaz mas mais submissão não é submissão de gênero isso é muito importante entender a Bíblia não diz que o gênero feminino é submisso ao gênero masculino olha o que está escrito no texto voltando para Efésios 5 por favor está escrito assim as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido nenhuma mulher andando pela rua pode aceitar a abordagem de uma mulher eu sou homem você é mulher então você tem que ser submissa a mim never jamais jamais a submissão não é de gênero a mulher vai ser submissa ao seu marido não a qualquer homem portanto não é submissão de gênero essa ideia é furada eu há pouco tempo pastor Orival estava escutando uma pessoa dando uma preleção e a pessoa disse o seguinte se um rapaz um menino um menino e uma menina duas crianças estiverem assistindo um programa de televisão e a menina que era assistindo o programa a e o menino quer assistir o programa B a menina tem que abrir mão para o menino porque ele é o cabeça errado 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 aliás se nós seguirmos o que a Bíblia ensina o menino devia ceder e atender ao desejo da menina e assistir o programa que ela quer porque o menino tem que ser ensinado desde cedo a ser cavalheiro cavalheiro então não é submissão de gênero quarto lugar a submissão amados irmãos não significa que haja aqui então inferioridade por uma outra razão quando Deus vai criar a mulher preste bem atenção nisso Deus vai pegar a costela de Adão eu acho curioso isso porque quando Deus vai fazer o homem Deus põe a mão no barro quando Deus vai fazer a mulher já pega uma matéria-prima melhorada já não põe a mão no barro mais põe a mão no osso talvez seja por isso que alguém diz que a mulher é osso duro de roer ok mas Agostinho de Pona que foi o maior expoente da igreja no século quatro e quinto diz que Deus não tirou a mulher da cabeça do homem para mandar nele nenhuma mulher é feliz mandando o marido nem tirou a mulher dos pés do homem para ser capacho dele nenhum homem é feliz fazendo a mulher um capacho mas tirou a mulher da costela do lado dele por ser sua co-igual debaixo do braço para ser amparada por ele pertinho do coração para ser o centro dos seus afetos portanto a palavra submissão não tem a ver com inferioridade mas ainda quinto lugar submissão não é incondicional não é incondicional olha comigo por favor versículos 22 e 23 as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao senhor porque o marido é o cabeça da mulher como também Cristo é o cabeça da igreja sendo este mesmo o salvador do corpo versículo 24 como porém a igreja está sujeita a Cristo assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido então veja bem a mulher vai ser submissa ao seu marido da mesma maneira que ela é submissa a Cristo ou da mesma natureza ou da mesma forma que a igreja é submissa a Cristo portanto os limites dessa submissão tem a ver com esta relação pautada pelo próprio Deus por que que é importante dizer isso porque há muitos homens desprovidos de entendimento que exigem da mulher uma submissão incondicional por exemplo tem muito homem que quer fazer da sua esposa uma escrava sexual em práticas mundanas imorais e as mulheres são oprimidas e ele levanta para descer tem que ser submissa não 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 o pastor Orival disse agora pouco do ponto de vista de um outro nível de autoridade dos governantes e dos governados que se um governante requerer dos seus governados uma postura que viole a consciência dessa pessoa pautada na palavra de Deus cabe a nós desobedecer a autoridade civil para obedecermos a Deus então se um marido requer da sua mulher aquilo que é ilícito aquilo que é imoral aquilo que não tem licitude aquilo que não é digno aquilo que não é ético cabe essa mulher desobedecer o seu marido para continuar obedecer e honrar a Cristo não é submissão incondicional agora anotem o que significa então é que o marido precisa tratar essa esposa conforme 1 Pedro 3 7 com dignidade considerando-a um vaso mais frágil isso não significa que a mulher é o sexo fraco não que a mulher é mais sensível mais sensível e o homem precisa tratá-la com esta honra com esta dignidade é isso que a Bíblia ensina agora a mulher não pode se insurgir contra a autoridade do funcionamento do lar onde o homem é colocado como cabeça como líder porque desta forma agindo ela está na contramão do que Deus estabelece agora vejam vocês meus amados irmãos para fechar o argumento da submissão a submissão é a liberdade e é a felicidade desta mulher e eu vou explicar eu pergunto a você quando é que você é livre para dirigir o seu carro pelas ruas de São Paulo ou para qualquer lugar do mundo é quando você obedece as leis de trânsito ou quando você desobedece as leis de trânsito você é livre dentro da legalidade a ilegalidade nos torna escravos nos oprime eu pergunto a vocês quando um trem é livre para percorrer a a a estrada de ferro transportando pessoas com segurança é quando ele anda no trilho ou fora do trilho quando ele anda no trilho quando é que um rio leva a vida é quando ele anda dentro do leito ou quando ele transborda e provoca inundações então Deus não é sádico Deus é sábio Deus é bom Deus que criou e instituiu o casamento ele tem princípios para que o casamento funcione com felicidade com harmonia com prazer com deleite com plena felicidade e é desta maneira que Deus estabeleceu não com opressão mas com submissão inteligente a mulher sendo auxiliadora idônea que olha nos olhos que corresponde emocional física e psicológica cabe ao homem claro entender isso e usufruir e tirar o melhor proveito deste casamento porque o homem que não escuta a mulher por exemplo é um tolo não eu sou cabeça eu que mando eu que faço eu que aconteço minha mulher não tem que dar pitaco em nada minha mulher não tem que saber de nada para calma não é isso que a Bíblia está ensinando não não é isso não a responsabilidade da decisão é sua mas ouvi-la é sabedoria isso não tem a ver com ferir o princípio da submissão bom tendo esclarecido o que é submissão vamos entender agora o papel do homem que algumas pessoas não a mulher é muito oprimida tem que ser submissa para um pouquinho qual é a medida da obediência da mulher assim como a igreja é submissa a Cristo quando a igreja é mais feliz é quando ela se submete a Cristo ou quando ela desobedece a Cristo mas se a medida para a mulher é a obediência como a igreja é obediente a Cristo a medida do homem qual é é amar a Cristo é amar a esposa como Cristo amou a igreja o compromisso é muito maior o nível é muito mais alto a responsabilidade é muito mais profunda agora deixa eu lhes dizer nenhuma mulher teria dificuldade de submeter-se a um homem que a ama como Cristo amou a igreja se você está reclamando que a sua mulher não se submete a você eu lhe pergunto e você está amando a sua mulher como Cristo amou a igreja essa é a pergunta então vamos a a entender agora a posição do marido e vejam vocês que Paulo gastou apenas três versículos para tratar da mulher mas gastou o resto do texto para tratar do homem parece que o homem mas cabeça dura parece que o problema não está com as mulheres está com os homens bom dito isso vamos ver o que está escrito no verso 25 maridos amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja a si mesmo se entregou por ela deixa eu só dar uma pitaca aqui pastor Ival em língua portuguesa o senhor é o doutor no assunto mas deixa eu dar um pitaco às vezes a gente lê escuta a seguinte pessoa dizer maridos amai vossas mulheres isso é um problema um grave problema pelo que me consta nas leis brasileiras não se pode ser polígamo veja você que maridos está no plural mas amai vossa mulher você só tem uma como as mulheres sejam sumidas não aos seus maridos só tem um marido ao seu marido então preste atenção na hora de falar para você não cometer um erro grave tá dito isso vamos entender aqui o que significa maridos amai vossa mulher primeiro irmãos quem ama tem três atitudes primeiro quem ama declara que ama então vou te fazer uma perguntinha aqui qual foi a última vez que você disse para sua esposa eu te amo porque se não treinar esquece sabia eu fiz a cerimônia de casamento pastor no começo do meu ministério lá em Bragança eu estava começando meu pastorado e imagina a emoção de um pastor fazer a primeira cerimônia de casamento e atra a bênção só que depois de um ano que eu fiz a cerimônia o casal votou o meu gabinete e a mulher estava muito brava com o camarada pastor a última vez que o meu marido me disse que me amava foi no dia do casamento e ele olhou para ela assim meio desconfiado mas precisa falar de novo coitado entendeu nada segundo quem ama tem tempo para a pessoa amada sua esposa é prioridade para você ela tem espaço no seu coração na sua agenda no seu bolso é no bolso por lá fora não tem tempo mas mais quem ama procura agradar para a pessoa amada é claro irmãos que nós não somos perfeitos às vezes nós falamos com um tom de voz errado às vezes nós falamos na hora errada às vezes a gente tem ruídos de comunicação mas intencionalmente intencionalmente o marido precisa agradar sua esposa aquele homem que jeitosamente planejadamente age para machucar sua esposa ele está fora do princípio de Deus mas me permita levar você para explicar melhor o que é amor para um texto de Cantares então abra aí comigo depois a gente volta para cá rapidinho abra lá em Cântico dos Cânticos capítulo 8 verso 6 e 7 por favor 8, 6 e 7 tem quatro coisas que eu quero destacar aqui para ilustrar o que é amor versículo 6 8, 6 diz assim põe-me como selo sobre o teu coração como selo sobre o teu braço eu gosto dessa figura do selo porque o selo traz para nós três lembranças primeiro o selo fala de propriedade é meu eu sou do meu amado o meu amado é meu Agostinho de Pona disse que quanto mais escravo de Cristo você é mais livre você se sente não é a escravidão da imposição é a escravidão da liberdade quanto mais vocês pertencerem um ao outro mais livres vocês serão mais felizes vocês serão selo fala também não só de propriedade mas de legitimidade você vai no supermercado quer comprar um produto quer saber se tem o selo de qualidade esse produto não foi adulterado ele é legítimo casamento o amor no casamento é assim tem legitimidade mas mais casamento fala de selo fala de inviolabilidade não pode quebrar o lacre casamento é inviolável esse é o amor no casamento mas notem mais ele é forte como a morte significa o que? o casamento o amor no casamento é sacrificial deixa eu fazer uma perguntinha se chega espero que não chegue nunca chega um assaltante dentro da sua casa o que você faz? bota a esposa na frente para ser seu escudo ou enfrenta e põe o seu peito na frente se precisa para receber o punhal o marido o marido ama a esposa da forma de dar a vida por ela para defendê-la é sacrificial esse amor mas em terceiro lugar olha comigo versículo 7 as muitas águas não poderiam apagar o amor nem os rios afogarem esse amor ele é também indestrutível irmãos nós estamos vivendo uma geração desculpa da expressão mas frouxa uma geração que não quer enfrentar a crise as pessoas se casam com a filosofia do amor de Vinicius de Moraes é eterna enquanto dura é amar até a primeira ruga que aparece no rosto é amar até o primeiro fio de cabelo branco que aparece é amar até a primeira briga ô gente me desculpem mas tem pessoas que parecem que são espirituais demais a gente fica meio constrangido perto deles de vez em quando eu escuto o pastor o meu casamento tem 50 anos eu nunca tive uma pequena discussão com a minha mulher deve ser um anjo disfarçado de gente entre nós nós não estamos sabendo ué casamento não é união de dois iguais não é união de dois diferentes então não é que você ah estou casado tantos anos porque nunca pode tem problema sim você não é uma pessoa perfeita você não casou com uma pessoa perfeita você não veio de uma família perfeita você não tem filhos perfeitos agora casamento você tem que trabalhar as dificuldades vão pra frente as águas não podem afogá-lo desista não não troque um de 40 por duas de 20 não mas o texto termina e diz assim olha aí comigo versículo 7 e ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor seria de todos prezado o amor é incorruptível você não se casou porque a pessoa tinha dinheiro porque tinha alguma vantagem nisso não você não é um produto que está numa vitrine quem paga mais leva o amor é incorruptível maridos amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e eu quero terminar trazendo aqui pra vocês três reflexões no que implica esse amor primeiro volta lá pra Efésios por favor agora esse amor implica em três coisas primeiro o marido ao amar a sua mulher ele cuida da vida espiritual da sua mulher olha comigo por favor o verso 25 a 27 maridos amai vossa mulher como também Cristo amou igreja a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse tendo a purificada por meio da lavagem de água pela palavra para apresentar a si mesmo igreja gloriosa sem mácula nem ruga nem coisa semelhante porém santa e sem defeito o amor do marido santifica a sua mulher deixa eu ilustrar isso de forma prática imagine vocês uma mulher que nunca é elogiada pelo marido o marido não elogia o marido não é romântico o marido não é carinhoso o marido não valoriza aí essa mulher bota o pé para fora de casa e ela é coberta de elogios de galanteios essa mulher vai ficar vulnerável vai ficar vulnerável mas se ela é amada valorizada quando os don ruans da vida com as suas propostas muitas vezes sutis e perigosas fizeram abordagem essa mulher ela tem segurança eu tenho valor eu tenho dignidade eu sou valorizada eu sou amada é nesse sentido que a mulher é santificada ela é protegida ela é resguardada por esse amor o marido precisa ser um homem de Deus e a mulher precisa ver nesse homem os valores de Deus de tal maneira que na convivência com ele ela é santificada assim como a igreja é santificada e apresentada para ser uma noiva uma mulher uma uma esposa santa pura e sem defeito para o Senhor Jesus o noivo amado e celestial segundo lugar o marido não só cuida da vida espiritual da esposa o marido precisa cuidar também da vida emocional da esposa olha comigo por favor os versos 28 e 29 assim também os maridos devem amar sua mulher como próprio corpo quem ama sua esposa se mesmo se ama porque ninguém jamais odiou a própria carne antes alimenta e dela cuida como também Cristo faz com a igreja vamos entender duas coisas no momento em que marido e mulher são um só corpo uma só carne machucar a esposa é machucar a si é loucura se você passar pela rua ver uma pessoa pegando um estilete e cortando a própria carne você pode saber interna essa pessoa ela não está bem na cabeça agredir o cônjuge é agredir a si mesmo mas o texto diz que ninguém jamais odiou a sua própria carne antes alimenta e dela cuida a palavra cuida aqui é muito preciosa para nós sabe por quê? essa palavra só aparece mais outra vez no novo testamento é aqui em Efésios 529 e em 1 Tessalonicenses 2.7 e lá está escrito acariciar como ama que acaricia e a ideia aqui irmãos é que o marido ao amar sua mulher ele a acaricia sabe o que significa isso? é toque é abraço é beijo é afago é isso mesmo se espiritualizar não é isso mesmo não estou falando beijo e selinho não sabe Maria Mulial está da selinho é beijo mesmo é abraço mesmo é para valer nesse sentido o que Paulo está dizendo é que o marido precisa ser carinhoso romântico eu sei que os homens de Pinheiros não é pastor? são muito românticos aqui o negócio é para valer só sucesso os homens abrem a porta do carro para a esposa entrar os homens nem esperam que o garçom faça o serventio de puxar a cadeira para a esposa sentar aniversário de casamento não se esquece aniversário da esposa tem flores tem presentes eu sei que vocês todos fazem essas coisas mas é bom relembrar não é? o marido cuida da vida emocional da sua esposa na hora deu uma revitalizada eu li um livro de um juiz americano autoridade em vara de família e ele disse o seguinte no seu livro se os casais na América dissessem apenas um para o outro assim na hora de sair de casa tchau Deus te abençoe vai com Deus 50% dos casamentos não terminariam a nossa casa tem que ser um lugar de abraço de beijo de toque de palavras meigas de carinho de afeto de romantismo mas finalmente em último lugar para encerrar o marido não só cuida da vida espiritual e da vida emocional da esposa ele cuida também da vida física da esposa atende as necessidades físicas da esposa e olha comigo o que está escrito aí nos versos 31 verso 31 eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher tornando-se os dois uma só carne e aí eu chamo a sua atenção para o fato de que o casamento conforme instituído por Deus tem três características primeiro ele é heterossexual deixa o homem seu pai e sua mãe e se unirá sua mulher Deus não mandou o Adão se juntar com o Ivo mas com a Eva casamento é entre marido e mulher ele é heterossexual os homens podem mudar as leis a lei de Deus não muda não tem corte por mais nobre e ínclita que seja que possa mudar as leis de Deus segundo o casamento é monogâmico deixa o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher não as suas mulheres Deus só criou uma Eva para o Adão então o casamento é monogâmico terceiro o casamento é monossomático soma significa a palavra soma e corpo os dois se tornam uma só carne o que significa isso? significa que o sexo é bom é santo é puro é legítimo mas só pode e só deve ser destrutado no sentido responsável e pleno dentro do aspecto sacrosanto do matrimônio do casamento de tal maneira que o sexo antes do casamento é pecado o sexo fora do casamento é pecado mas o sexo no casamento é ordenança ter sexo antes do casamento é pecado ter sexo fora do casamento é pecado não ter sexo no casamento é pecado se eu estivesse numa igreja assembleiana pentecostal eu já tinha descalado um glória a Deus agora é bom e Deus manda às vezes a gente pensa não pastor esse negócio não é espiritual não é sim sabia é espiritual espiritual a bíblia diz que o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido não vos priveis um ou outro salvo talvez por mútuo consentimento para vos dedicar a oração e novamente vos ajuntar para que satanás não vos tente por causa da incontinência mas eu termino dizendo o seguinte que o versículo 31 diz assim grande é este mistério mas eu me refiro a Cristo e a igreja a bíblia usa símbolos para representar a relação de Cristo com a igreja o pastor e o rebanho a cabeça e o corpo mas nenhuma figura é mais eloquente do que esta marido e mulher Cristo é o marido nós somos a mulher e um casamento feliz e um casamento harmonioso que vive de acordo com o padrão de Deus é o outdoor mais iluminado para proclamar o mundo o amor de Cristo pela sua igreja a ponto de dar a sua vida por ela de santificá-la e de prepará-la para que um dia ele venha nos buscar como noiva adornada para ele para nós celebrarmos as bodas do cordeiro para sempre e sempre e sempre amém a palavra Obrigado.